Salve borracha! Estamos eu aqui de novo na casa do Carlos Henrique, o mestre dos games, pai. Esse vídeo é a parte 2, né? E a gente vai mostrar uma das maiores coleções aqui de videogame do Rio de Janeiro. Se você não acompanhou a parte 1, clica nesse card aqui no cantinho da tela, né? Pra você assistir ele. Já assisti ele agora, né? Carlos, vamos mostrar esse outro lado da coleção que eu não mostrei aqui? Tem muita coisa, borracha. Carlos, atende o telefone que eu vou mostrando aqui pra galera, os Nintendo 64, ó. Galera, Nintendo 64 do Pikachu, o verde, temos aqui o laranja, o azul com o amarelo, temos esse, eu não sei a cor deles, tá? O nome, né? Porque cada um tem um nome. Esse aqui é o verde, esse aqui é o azul escuro, esse aqui eu cheguei a mostrar no último vídeo, que é o Nintendo 64 que roda CD e roda disquete também ao mesmo tempo. Esse aqui eu acho que é o abacate que fala, sei lá. É. Confia, pai, confia. Limão e abacate é a mesma coisa. Só muda a casca. E aqui, o que tem ali dentro, Carlos? Tem o Intellivision 2, tem o Master 2, tem o Intellivision 1, né? Ali parece que é um... Dá pra abrir aqui? Esse é um lábio não, só lá de lá, mas vai ficar escuro de qualquer jeito. Qualquer jeito, ali é um videogame com duas... É aquele VTEC, né? VTEC, mano. Ah, agora ficou bom, hein, mano? Ficou bom. Ali tem... Eu sou auxiliar da câmera. Auxiliar. Isso. Agora tem o TK85, olha lá, ó. Hit Up Game, aí tem o Intellivision. Show de bola, mano. Agora, aqui, Carlos, ó. Aqui também dá pra... Cadê? Pra clarear. Ali embaixo, ali, aqui, ó. Ó, só negócio diferenciado no rolê, mano. Tem esse chapibonézinho aqui também. Esse bonézinho aí acabou aparecendo aí no rolê. Ô, Carlos, isso aqui... Ó, aí é um expositor também de loja aí. Isso que eu ia te falar. Isso aqui é um expositor oficial da Microsoft. Isso, da loja americana. Né? Os caras iam jogar fora e jogaram fora junto com o videogame. Aqui, daqui de casa. Os caras jogaram junto com o videogame o expositor, pai. Você confira? Na verdade, eu tava num corredor esperando a menina trazer umas caixas de Hot Wheels. Aí eu vi alguém empurrando esse aqui, ó. É o expositor do One. Esse é outro expositor do One. É outro expositor do One, mas não para de aparecer aqui, mano. Essa é do One. Aí, quando eu vi, perguntei ao gerente. Eu falei, ah, você vai jogar fora? Eu falei, não, a gente já jogou fora. Tá lá no lixo. Dá a volta aqui que você vai ver. Quando eu cheguei, eu... Igual um louco atrás desse aqui. Quando eu puxei esse, tinha que ir lá. Joguei esse pro canto e peguei esse. Já esqueci daquele ali. Esse é o que tá mais completo, né? É porque esse aqui, aparentemente... Esse aqui tá faltando, né? A parte de cima, né? Não, não tinha nada não. É assim mesmo. Aí ficava a televisão aí, mas aqui, tipo, aí ficava a televisão jogando com o jogo rodando e os jogos ali com o laque trancado, né? Esse bonequinho do Mickey, ele faz parte do Book Spell? Não, não. É só de enfeite mesmo, né? É de enfeite. Aí ele gira aqui, o negócio fica brigando. Gente, nós temos aqui, ó, um Neo Geo... Um controle, né? Do Neo Geo, é ele. Nossa, controle lindo. A luva do Nintendinho. Pra quem não sabe, existe a do Play 1. Capacete também do Nintendinho. Ali tem aquela caixinha do Magic Drive lá, que eu tô negociando com o Carlos, confia. Capacete. Tá escondido aqui, ó. É, um 3DS, XL. O XL ali, edição do... E tem do Zelda também. Esse capacete aqui... Esse DS é do Zelda. É do Zelda? Confia, borracha. Lembrando que, se você tá acompanhando aqui o canal, vai sair vários vídeos aqui da maior coleção de videogames do Rio de Janeiro, aqui do Carlos Henrique. Se inscreve no canal, deixa o seu like pra dar essa força pra gente. O que que você falou? Aquilo ali é o que? Esse capacete aqui, esse negócio aqui? Eu não entendi. Eu não entendi, mas o que seria isso aí? Cara, esse aqui, ó, tá faltando aqui um... Fala nem eu sei. É, não, tá faltando um... É um Oculus? Fica um negócio, tipo, transparente, pra mirar, tipo assim. É, ó, você vai falando... Aqui a gente tem aqui um Time Crisis 4. Esse aqui é do clássico, Xbox? É, do Xbox clássico. Controle sem fio do Xbox clássico. Olha que da hora, gente. Aqui é do PlayStation 4. Esse... Opa! Esse aqui é monstro, hein? Esse aqui o mundo não tá preparado pra essa conversa, né? Mas o último que eu vi tava anunciado por 2 mil, pai. Esse aqui é o SiteTech PX5000. Esse aqui é um... Ó, ele tem seis botões de orelha. Deixa eu colocar aqui, segurando, sem derrubar nada. Se derrubar, vou ter que dar meu corpo aqui. Ó. Esse aqui é o primeiro controle com telinha LCD do PlayStation 2. Esse controle é raríssimo de encontrar. Agora que eu falei que é raro, ficou raro mesmo. Você sabe, né? Agora fodeu, né? Eu ia sem nele. Você falou que era sem nele. É, então. Os youtubers babacas que ficam inflacionando os intens, né? Agora fodeu mesmo. Aí, aqui, isso aqui apareceu muito lá na feira. Tem um cara que vai vendendo um monte disso aqui. Olha que da hora, gente. Isso aí é um quê? Tira primeiro aí. Isso aqui é um HD. Enquanto ele tá tirando ali, ó. Isso aqui é um HDD do Xbox 360. É um item difícil. Aqui é um controle sem fio do Nintendinho, pai. Confia. Bagulho que coisa bonita, mano. Você é doido, velho. Ó, aqui. Fonte de Master System. Tá tendo. Ele tem quatro lacradas. Fora as de origem duvidosa que deve estar espalhado pela casa. Né? Game Gear, fonte... Olha a figurinha que vende lá na feira. Tem uns caras que tem um monte. Cadê? Olha a figurinha. Olha, ele já espalhou. Ficou bonita. É uma carta. Tipo um cartão postal, tá vendo? De época. De época, é. E o cara tem um monte isso aqui lá ainda vendendo. E quanto que o cara pede lá? Acho que pede uns 40 reais, né? Cada um. Num kit. Ah, num kit. São dois, quatro, seis... Pô, show de bola, hein? São doze. Quanto você pagaria num cartão... Nossa, o material é outro nível. É outro nível. É, tem esse ainda, a tartaruga ninja. Aqui é... Como é que fala? Espelhado? E são duas séries. Tem duas séries desse aqui, tá? Nossa, show de bola, hein? É, diferente, com imagem diferente. Outro nível. O papel é outro nível. Isso aqui são dez, doze? São doze, é. São doze, é. Show de bola. Mas tem outra coleção com doze também, com diferente. Carlos, aqui tem um monte de videogame aqui. Esse aqui o pessoal conhece. Que é Playstation, Playstation 2. Playstation 2, Playstation 3. Os videogames mais do mesmo, né? Tem que ter. Essa aqui é a... Eu adoro, acho que a caixa é um pouquinho maior. Esse aqui é a edição mais do mesmo. Esse aqui eu já tive. Vocês conhecem esse videogame? Quem que teve uma... Já teve infância com esse videogame aqui? Algum boy. E ó, aqui ó, esse é de Mega, pai. Esse aqui o Carlos vai vender pra mim. Eu creio. Vai, não vai? Vamos. Vai, vai. Vamos negociar. Esse eu não tenho. Eu tenho o controle, mas não tenho a caixa. E o meu honesto não tá muito escrito, não tá meio rasurado. Rapaz, eu tinha que pegar um lote desse controle. Tinha um desse aqui, se eu não me engano, parecido com esse aqui que vem aquele controlezinho que é um chaveiro. Sim, sim. Eu tenho um chaveiro. Eu tenho um chaveiro. Eu tenho um chaveiro com o Felipe, é ele. Olha que da hora. Um aquapad também, show de bola. Esse aqui é pra Mega. Aquela basinha do Super Nintendo que tem caixa de fita. Ah, essa base é original de época ou não, né? Não sei, cara, mas é antigo. Chegou aí, né? Chegou. Ó, aqui temos os cabos de Super Nintendo. Um é Playtronic, o outro é Gradiente. É diferente, pai. Respeita a nossa doença. Aí a gente vai lá em cima, lá no aéreo. Tem coisa boa, hein, mano? É, na parte tem um PS2, que é pesado, eu não botei ali, nem tá na caixa guardada ali. Tem uma maleta. Ali tem um... Arca de defensa, né? Defende. Deixa eu dar um zoom. Deixa eu vir pra cá, peraí. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Aí a câmera pega legal. Esse aqui é aquele grude que tá jogando lá no... Esse aqui é um Super Magic Drive. Esse aqui é um acessório de Super Nintendo que funciona com um acessório de Mega Drive. Que é aquele ali. E inclusive tem vídeo desse aqui no canal do colecionador. Aí tem um negócio do Batman ali. Plug and Play, é isso mesmo? É, Plug and Play. Plug and Play. Tem um meguinha de 10 jogos, esse aqui eu não tenho na coleção. Cast e o loop. Opa, esse aqui eu tenho. Inclusive eu tenho dois desse aqui. Eu tenho um pra vender. Ali é o Nintendo 64 CD. Pra você rodar CD no 64. O V64, né? O poderoso Jaguar. Beat System, né? Que é doença sua mesmo, né? É, é carteirinha Beat System. Beat System. Com a TV Boy que o Saulo me deu lá. De presente. Tá lá. Tá lá, ó. Opa, tá registrado aqui, ó. Inclusive eu desafio você encontrar um DynaVision zero bala desse aqui com essa base aqui, ó. Isso aí. Isso aqui é o teclado do DynaVision, mano. Alô, Região, Aldo. DynaVision 2 logo embaixo também. Logo embaixo, pra destruir tudo aqui no rolê. De PC eu só tenho esses dois, que eu sou apaixonado por esses jogos de estratégia aí. Jovem Pyre, ó. Jovem Pyre, ó. Nossa, é outro nível a caixa, né, mano? Pô, isso aqui é caro, tá? Eu vendi dois desse aqui por 500 reais esses dois, assim. Esse conjunto aqui. Logo em seguida eu peguei outro, saiu um vídeo demais. Ô, ô, ô. Ô, Carlos, mostra pra gente essa televisão do Nintendinho. Gente, ele vai tirar ali uma televisão rara do Nintendinho. E antes de eu mostrar essa TV, eu peço pra você que é novo no canal se inscrever, deixar o seu like. O Carlos, ele trabalha com vendas também. Eu vou deixar o link da loja dele pra quem se interessar, tá? Essa aqui é a coleção pessoal dele, mas ele tem muita coisa repetida que ele tá passando pra frente. Carlos, como que é o nome dessa televisãozinha véia? Carlos, isso aqui é o Telegame. Não, mas isso aí não é a televisão, não? É a televisãozinha que é o videogame, né? É nada. Isso aqui é bem difícil. Não limpei ainda, depois eu vou dar uma limpada nela. Olha que da hora, gente. Aqui, ó. Não é uma televisãozinha véia de 10 contos da Feira do Rolo. Isso aqui, ó. É de clone, 60 pinos. Alô, Regialdo! Aqui é um, mano. Isso aqui é uma televisãozinha que roda Nintendinho nativamente. É o nosso falantezinho, você bota. Olha que bagulho louco, mano. Ele gira, pai. Aqui tem entrada dos controles. Olha a entrada. Olha, aqui, ó. Mano, você coloca os controles aqui. Então não é uma televisão? É. É do gênio. Eu pensei que era uma televisãozinha de 10 contos que você acha no chão da Feira do Rolo. Ele tava em algum canto aqui esse controle. Agora não. O que eu botei, eu não sei. Tem muita coisa. Inclusive, a gente vai fazendo uma saga dos brinquedos, né? Que o Carlos também coleciona brinquedo. E eu vou pedir pra você se inscrever no canal mais uma vez, que a gente vai mostrar um 32X raro. É, cara. Esse é diferenciado. Esse você não encontra outro. Carlos, mostra pra gente. Olha aqui, ó. Olha o controle da TV. Essa daqui, ó. Ah. Usa o mesmo do gênio. Essa encaixa de quê? Essa entrada, certo? É, é. Que é da entrada ali de trás. É da entrada aqui de trás. Show de bola. Ali fica a fonte da TV e o controle. Ah, mano. Aqui atrás. Essa televisãozinha. E ela é preto e branco. Preto e branco, é. Roda Nintendinho. Roda Nintendinho preto e branco, pai. É, pessoal Black White, tá vendo? TV, AV, Game, AM, FM, Rádio. Show de bola, velho. Show de bola. Agora, só pra gente finalizar, mostra pra gente o seu 32X mais raro. Ah, esse é o Sega CDX, né? É, opa. Isso. Mas tem aqui, ó. O 32X, CDX, Mega CDX. Esse é que tem aquela edição que tem o Sega Classic, né? É o T-Dope e o Sonic CD. Esse é diferenciado no rolê. E esse aqui é o que tem o Sonic CD. Odeio os caras que colocam adesivo em cima do desenho da caixa. Esse é americano, né? Mas é odiante. Esse é o 32X, ó. O 32X. É o Mega 32X. Mostra esse aqui pra galera, mostra. Isso aqui, ó. Gente, ó. Essa caixa já é difícil de arrumar. Primeiro, que vocês não têm noção. Essa aqui não é uma caixa velha. Isso aqui é a caixa da caixa. A caixa da caixa é a primeira caixa que vai ser jogada fora. Porque essa caixa é a caixa do lojista, né? Isso. O lojista já abria, jogava e jogava fora. Essa caixa é raríssima. Inclusive, tem outra lá, né? Mostra lá. Tem outra lá. É, essa aqui eu mostrei no último vídeo, né? É a caixa da caixa também. Também. Agora, esse... Esse é a edição do Night Trap, ó. Night Trap, que esse aqui foi o primeiro jogo que... Esse foi o jogo que despertou a censura no mundo dos jogos, né? Pra quem acha que foi Mortal Kombat, foi esse jogo aqui. Tem um papel muito importante na história do mundo dos videogames. Tá completo, hein? E é pesadinho. Completinho. Tá aí. Essa caixa, ela é diferenciada no rolê. Ela é mais rara, ela é mais cara. E ela é nacional, tectóia. Nacional. E é direto na caixa, né? Tem alguns que botam adesivo. Alguns botam adesivo. Essa é a verdadeira, né, mano? É, direto na caixa. Show de bola. Só pra finalizar, aqui embaixo, aqui, tem uma coleção de Master System. Mandar um abraço aí pro Diogenes. É emocionado. Diogenes, nossa, eu já passei muita coisa boa pro Diogenes. Opa, o que que é isso aqui, Carlos? Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu colocar aqui. É um videogame system. Esse é diferenciado, hein? Eu já tive esse controle, mano. Esse videogame eu nunca tive, não, mano. Alô, derinho! Não dá nada, pai. Esse é diferenciado, ó. Olha, chegamos aqui. A coleção do Carlos aqui é outro nível, né, mano? Olha o videogame ali, como é que é. Tem muita coisa, né, mano? Um microgêmeos ali, uns outros videogames de origem do DOS. Eu tinha vontade de botar a coleção toda assim, né? De ladinho, assim, né? Não, mas vai chegar esse tempo. Tem que só botar a prateleira. Só não tem espaço. O negócio é espaço, cara. Espaço. A quinta dos clones fez eu ficar assim, desse jeito. Com esse problema, né? A quinta dos clones, olha aí, ó. Tá aqui, ó. Isso tudo clone. De lá até aqui em cima é clone. Olha só, gente. Rapaziada, essa foi a coleção do Carlos Henrique, o mestre dos games. Ele também trabalha com venda. O endereço eletrônico dele tá na descrição, quem quiser comprar alguma coisa. Essa é uma das maiores coleções de videogame aqui do Rio de Janeiro. Carlos, obrigadão pela força. Deus abençoe. E acompanha os próximos vídeos mostrando a coleção de brinquedos dele, pai. É nóis, rapaziada. Tem muita coisa aí. Tem muita coisa. É nóis, rapaziada. Tamo junto. Tá com Deus aí. Valeu. E eu vou mandando um salve para todos os membros nível 1, 2 e 3 e os apoiadores com o Pix dessa semana. Essa semana ninguém ajudou ainda, mas você pode botar a sua vida em perigo e ser o primeiro da semana. Veja os últimos vídeos do canal. Os cards estão na tela. Não se esqueça de se inscrever. A coleção do cards é a maior do Rio de Janeiro. Um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos.